Eu quero comentar uma entrevista do Ciro Gomes na CNN, mas não é uma entrevista para falar do Ciro Gomes. É uma entrevista para nós nos fixarmos num quadro de impasse que a nossa esquerda está. E não é um impasse pequeno, é um impasse, digamos assim, um impasse do próprio pensamento nosso, de todos nós. Esse impasse já vinha lá do tempo do PT, do tempo que o PT começou. E ele permanece agora no PT e permanece também dentro do PDT e com o Ciro Ciro Gomes. É que talvez a gente não tenha conseguido, talvez a gente não tenha conseguido ainda uma política de esquerda que não seja aquela que foi gerada pelo nacional-desenvolvimentismo. Em outras palavras, nós tínhamos nos anos 50 para 60 uma tentativa de articulação entre uma parcela da burguesia e os trabalhadores. Vargas costurou isso dentro do populismo. Ele tinha o controle de dois partidos. Um era o PSD, que tinha camadas, gente do agrarismo, muito funcionário público. E o outro era o PTB, que tinha os trabalhadores sindicalizados. Quando Vargas morreu, ele deixou esta aliança montada e esta aliança perdurou durante muito tempo até o golpe de 64 eliminá-la. Quando nós voltamos à democracia, 20 anos depois, no começo, esta aliança parecia não querer vingar. Mas ela se reestruturou e desembocou no PT. O próprio Lula a encarnou e o Lula costurou de novo uma aliança entre trabalhadores e burguesia. Só que desta vez ele articulou uma aliança entre trabalhadores e burguesia, mas uma parte da burguesia inesperada, que não eram só os setores agrários, tipo Sarneio e as oligarquias, mas também os bancos, o capitalismo financeiro. De modo que ele trouxe juntos os industriais. Este pacto se desfez no governo Dilma. E nós estamos tentando agora rearticular um novo caminho. O PT parece que está sem rumo, porque durante muito tempo ele apostou na reconstrução deste pacto, sem o viés populismo. E depois ele teve que ceder o populismo para costurar este pacto. Então, o PT navega meio sem rumo, diante da experiência anterior. Lula faz oposição, mas não sabe o que propor. Não sabe qual a aliança que ele pode propor. Ciro quer propor esta aliança e, de certo modo, recuperar esta aliança nos seus moldes originais do nacional-desenvolvimentismo. Só que ele a faz, nos moldes tradicionais, canônicos, digamos assim, quase que querendo reproduzir mesmo a velha aliança. Então, nesse sentido, ele empurra o capital financeiro para fora, fica com a burguesia, uma parcela da burguesia industrial, profissionais liberais, trabalhadores. O problema todo é quem põe o guiso no gato. O plano está aí. Mas, quem é que vai combinar com a burguesia? A esta altura do campeonato, dado que nós estamos noutras circunstâncias. Então, antes de eu pôr os senões que eu já estou pondo, deixa eu mostrar para vocês a própria proposta do Ciro. Para vocês verem como ela dificulta as coisas para a esquerda, em geral. Para ele, para o PT e para qualquer um de nós. Vejam o impasse que nós estamos vivendo ao nos envolvermos com o pensamento do Ciro. E impasse este, porque parece ser o único que nós temos. O pensamento dele. Vejam só. Vou pôr um pedacinho da entrevista da CNN para vocês verem. O Brasil precisa de um projeto muito mais amplo do que a esquerda representa. Nós precisamos sentar um projeto nacional de desenvolvimento em uma ampla aliança de centro-esquerda. No prático é o seguinte, nós precisamos somar todos os brasileiros da produção, ou seja, os comerciantes, os industriais, os agricultores, esse povo da economia real, com o interesse da classe média, profissional liberal, e com o interesse da classe trabalhadora. Essa é a base social que nós temos que consertar contra a especulação financeira e a invasão do mercado brasileiro pelo domínio estrangeiro. Isso vai dar muito trabalho. Olha só. Está aí. Viram? Então, a ideia do Ciro é clara, né? É um pacto menor que o pacto do Lula. Porque o capital financeiro vai ficar de fora. Só que o que parece que a gente não está conseguindo botar na cabeça do Ciro, embora ele saiba disso, é que ele é candidato, então ele tem que propor alguma coisa positiva. Mas eu não acredito que ele acredite nisso. Eu acho que ele propõe isso porque ele não tem outra coisa para falar. Mas ele não pode acreditar nisso que ele está falando. Porque, veja... Meu Deus do céu! Nós não temos uma burguesia nacional da chamada economia real. Nós não temos alguém produzindo. Quem está produzindo é o agronegócio. O agronegócio está ligado a camadas, a setores que fizeram um pacto com o Lula, mas que desfizeram esse pacto. O agronegócio não quer mais saber de PT, de esquerda nenhuma. Ele se autonomizou. Ele se autonomizou financeiramente. Ele está bancando o não despencamento do PIB brasileiro. Então, é o setor agrário, que é um setor altamente conservador do ponto de vista político, não quer pacto com ninguém, porque o que eles estão fazendo em termos econômicos garante a eles uma preponderância política. Agora, os industriais, a parte urbana da burguesia, esta vai querer pacto com esquerda, com trabalhadores, para quê? Ela está toda ela financeirizada. Quem é que vai tirar essas pessoas do campo da financeirização? Não é uma decisão que você possa tomar a partir das pessoas. Por quê? Porque nós saímos dos anos gloriosos do capitalismo e viemos para os anos do neoliberalismo, onde o capitalismo é o capitalismo financeiro. O capital se dirige para o mercado financeiro e não se dirige mais para o mercado de produção. Quem é que vai fazer essa inversão? Quem é que vai fazer um pacto para sair dessas circunstâncias se não depende nem de pacto, nem de vontade particular, nem de ninguém. Depende de uma maquinaria do capital. Ou seja, o próprio capital é o sujeito autômato, autômato, Marx dizia. Ele virou um autômato. Ele segue o caminho que ele tem que seguir. Qualquer pessoa que se indisponha a este caminho teria que ter, no Brasil, um parque industrial funcionando a partir da burguesia e o capital financeiro, apesar de hegemônico, não ser tão majoritário. Mas não é o que aconteceu. Houve uma desindustrialização. Nós não temos mais burguesia industrial nenhuma. As nossas companhias, todas passaram a ser companhias de ações. As pessoas que dirigem essas companhias são rentistas, são filhos dos donos, que não são mais donos, porque venderam as ações dessas companhias para todo mundo. Quem administra isso? São economistas. E todo mundo está preocupado em ganhar dinheiro com derivativos, com especulação na bolsa, com a captação de títulos da dívida do governo. É isso. Esse é o mercado que sobrou no capitalismo que nós vivemos. A China saiu dessa situação por conta de uma ditadura. Os Estados Unidos não entrou na desindustrialização porque ele mudou o tipo de indústria. Quando ele viu a China produzindo porcaria, ele lançou mão da indústria de ponta. As outras economias todas ou estão a meio caminho disso ou se deterioraram. E o Brasil é uma economia em deterioração. Você pode falar, bom, então, já que a burguesia industrial não vem porque ela está financiarizada, e já que o setor agrário não vem, então, pelo menos, a classe média vem com os trabalhadores. Também não vem. Essa não vem mesmo. porque a classe média de todos os setores é a que mais tem aspiração a aparecer com os ricos e menos com os trabalhadores. Essa é a história dela. Então, contar com um profissional liberal para ele vir para os setores de esquerda, isso é uma loucura, até por uma razão simples. Nesses anos, nesses últimos 20 anos, principalmente o Fernando Henrique para cá, a própria classe média também se financeirizou. Ela também entrou para o mercado financeiro. Todo mundo segurou o salário, não pondo dinheiro na poupança, mas participando de alguma medida na compra de títulos, na compra de ações, no mercado de crédito. Isso vale para lojistas, pequenos lojistas, e vale para o profissional liberal. Ou vocês acham que médico, engenheiro, advogado que se sai bem não está fazendo isso? Está. Você acha que eles estão guardando dinheiro na poupança? Não estão. E os trabalhadores? Ora, mas os trabalhadores também estão financiarizados porque os fundos de pensão entraram por essa via desde os anos 60 e ficam procurando onde investir. Gente, só para vocês terem uma ideia, com a pandemia, nós fizemos em um ano aquilo que nós íamos fazer em quase 20. Em outras palavras, uma parte da classe trabalhadora pobre que jamais ia ter conta em banco por conta da ajuda de custo do governo, auxílio emergencial em todos os países, teve que abrir conta em banco. Então, a própria classe trabalhadora agora também está bancarizada. E estando bancarizada, sobrou um pouquinho de dinheiro, vai comprar alguma coisa do banco em termos de derivativo. Então, o capitalismo financeiro é de tal modo hegemônico que eu não sei como que o Ciro vai encontrar novos pactos de classe que possam dizer que o capitalismo financeiro e as pessoas mais ligadas a ele vão ser deslocadas para ser a oposição, enquanto que o chamado Brasil real do Ciro Gomes, aqueles que investem na produção, fariam um grande pacto de centro-esquerda. É ótimo no papel, mas não é para este tipo de capitalismo que nós estamos vivendo. é para aquele capitalismo do New Deal nos Estados Unidos, da social-democracia europeia e do nacional-desenvolvimentismo no Brasil dos anos 50 para 60 e que acabou. Acabou. Eu acho que o Ciro não quer cair na real, porque se ele cair na real, ele não tem o que falar, ele tem só o que criticar. E um candidato tem que ter proposta positiva além da crítica. É claro que na entrevista você viu, né? Como é que nós vamos fazer isso? Bom, isso dá um trabalho, quer dizer, dá um trabalho e quem é que vai apostar nisso? Você precisaria estar numa crise de tal ordem para esses setores voltarem para um pacto. não vamos voltar. Queria achar que o Lula costura isso de novo, não costura. Achar que o próprio Ciro costura isso de novo, não costura, porque não depende mais da habilidade política. Não é mais a habilidade política que está contando. Pode surgir o maior líder do mundo. Não é a habilidade política que vai contar mais. é o fato de que o capitalismo financeiro está aí. As finanças estão aí. Elas estão puxando. E quem é que vai, em sã consciência, dizer a seguinte coisa? Olha, gente, nós temos que segurar o lucro dos bancos, nós temos que segurar o capital financeiro. Quem é que vai pôr regras nisto? Quem é que vai criar regras nisso quando o Fernando Henrique abriu para o capital, para esse tipo de capitalismo e o programa de privatização acabou privatizando? Agora o Ciro pode dizer, bom, mas eu ponho o Estado para funcionar, ele faz frentes de trabalho e ele puxa o resto. Vai ser duro. Vai ser duro conquistar uma burguesia financeirizada, de que o Estado precisa investir e que, portanto, a dívida pública vai ficar ao sabor do governante de novo. Vai ser duro convencer. Porque não é uma questão de convencimento, gente. É uma questão de tendência mundial. Então, o que eu estou dizendo é, é preciso notar as dificuldades deste discurso como um mínimo de marxismo. Porque senão, gente, nós vamos começar a querer se enganar. E, às vezes, eu penso que o Ciro quer se enganar. Até porque, se ele não se enganar, o que ele vai fazer na vida? Sendo político. A esta altura do campeonato. É um tema para vocês pensarem. É um tema para vocês debaterem. Seria interessante ouvir, né, o Dabor sobre isso, o Guilherme, porque, no fundo, no fundo, eu duvido que as pessoas tenham clareza sobre isso. Eu não tenho. Mas eu duvido que as pessoas acreditem no que o Ciro está dizendo. Muitas pessoas, o PT dizia isso também, nós temos que fazer um pacto de centro-esquerda. O problema é que, na atual circunstância, nada faz com que a gente sente para fazer esse pacto. Setores interessados nisso não estão mais interessados, até por uma razão de que eles não controlam mais nada. Nós temos 16 corporações no mundo controlando a economia mundial, um fluxo de capitais completamente internacionalizado, multinacionais que já não são mais multinacionais, mas são transnacionais, e uma parcela da burguesia brasileira, para não dizer quase todo o país, jogado nas finanças. Quem é que vai quebrar isso através de lei? Lei como as leis chinesas? A China, ela segura o capital porque o regime autoritário segura os ricos. O rico pode fazer tais e tais operações e não pode fazer tais e tais outras. Você fez um capitalismo brotar de dentro de um regime que não era comunismo, não era mais nada, era apenas uma ditadura. Com uma posição a respeito da individualidade e dos desígnios pessoais completamente diferentes do ocidente. Bom, está aí o problema para se pensar. Espero que vocês me ajudem a pensar. gente, dá like nesse vídeo, passa ele para frente, conversa sobre isso e lembre-se, quando você vem aqui para o chat, vir falar fora Bolsonaro, viva Ciro Gomes e viva Lula ou coisas desse tipo, não tem sentido. Seu canal da esquerda reflexiva, você usa o chat para tirar dúvida. quer fazer ao e, quer dar opinião, quer escrever frase dogmática, aí você usa aqui embaixo, aí aqui embaixo você pode fazer o que você quiser, tá? Pode comentar e deve comentar aqui embaixo na parte fixa, no chat você deixa para as perguntas. Dá o like e não se esqueça de que nós estamos fazendo um curso de política e este curso de política me espantou, gente, me derrubou de costas, porque assistindo aula, assistindo aula, na inscrição não, assistindo aula, nós passamos de 120 mil pessoas em algumas aulas. O que significa que é um sucesso total e nós vamos continuar. Estamos no módulo, aula 1 do módulo 2, vamos para a aula 2 do módulo 2. Ainda hoje. Daqui a pouco a gente volta. Dê o like, dá o like e comenta aqui embaixo. Ah, uma outra coisa, você já se inscreveu no nosso Telegram, pega o endereço aqui embaixo do vídeo e se dirija ao Telegram. É estando no grupo do Telegram que você vai pegar textos, vai pegar as avisos da hora que tem vídeo e vai poder também fazer a inscrição no nosso curso, porque o nosso curso é gratuito, mas tem inscrição porque tem certificado, então você tem que se inscrever. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Tchau. Tchau.